Esse é meu rio A grande compositora, autora de música Detrista, Helena Beatriz Que CD? Vocês precisam ouvir a qualidade dessa compositora Pelo Tempo é o grande CD De Helena Beatriz, pela segunda vez Lá diretamente da sala Baden Powell, Cida Moraes É com você Gente carioca E Cida Moraes hoje invade aqui A gente, um show Chamado Pelo Tempo Da Helena Beatriz É gente, compositora Dentre muitas coisas que ela Já fez na vida É um show lindíssimo, com canções De sua autoria Senhoras e senhores, a Prefeitura da cidade Do Rio de Janeiro, a Secretaria Municipal De Cultura e a sala Baden Powell apresentam O lançamento do CD profissional Pelo Tempo De autoria de Helena Beatriz Que chamamos nesse momento Ao palco, com o aplauso de todos vocês Helena Beatriz Fernando Herce Fernando Herce Ele é muito amigo Fernando Herce Emoção, muita emoção Foi o sentimento Pela gravação deste meu primeiro CD Com minhas composições guardadas Há muito tempo Tempo totalmente dedicado A tantos artistas amigos E a eventos beneficentes Esquecendo de mim Agradeço de todo o coração Aos verdadeiros amigos Que fazem parte deste meu CD Mas a vida Que é tempo exaustivo Em seu caminhar Prolifera as artes do viver Sempre a cantar Poetas a sofrer A amar A amar A amar E a amar Pelo tempo Tento recuperar Esse texto é da contracapa De Helena Beatriz Rodrigues Pereira Educadora Artista plástica Jornalista Escritora Poeta Compositora Diretora Produtora Artística e musical Comendadora pela cultura Medalha pelo Ernesto É autora de todas as músicas Tendo apenas dois coautores A concepção gráfica Também é dela Assim como a produção executiva Desse CD pelo tempo Também é dela Depois das aberturas Iremos alternar As apresentações Dos músicos Do grupo Nem Freud explica Que também é dela Com as apresentações Desse CD Senhoras e senhores Queríamos dedicar Esse espetáculo A cantora Valesca Que nos deixou hoje Só gente de qualidade Agora eu vou tocar Meu piano Não, mentira Não sou eu que toco Piano, não Com certeza Vocês vão ver Esse piano A balar Cida Moraes Projeito de Carioca Carnaval Vamos Ver desta praça Poesia E sempre em tom de alegria Faz por lá internacional A praça existe A leve Em nossa imaginação A Cida Moraes A Cida Moraes A Cuxia Do show Vem comigo Vamos ver quem está aqui João Roberto Kelly A Cida Moraes A Cida Moraes Da maior qualidade Os meus apaixonados Você chegou Na minha vida Lentamente Isso aí Ele chegou Na minha vida Lentamente Maria Helena Vai dar na minha cara Não Que nada A música Leva a gente Para uma porção De lugares Maravilhosos E eu quero levar Essa plateia Hoje E eu vou estar aqui Para ser levada Também Um beijo Gente Carioca Sempre invadindo A sua casa Com o que acontece Nessa cidade Maravilhosa Os meus corações Apaixonados É Você chegou Na minha vida Lentamente Você foi paz Você foi gente Fiquei feliz Fiquei contente Você me deu O seu sorriso Todo branco De paz E muito mais Me deu Ternura E até prazer De viver Agora Sem você Eu nada faço Seu amor Foi um honraço Que me pegou Saí de onde Você é cada vez Agora Sem você Só você Bom, olha o estilo Do nosso pianista De hoje Newton Nazaré Espetáculo Em quanto é que você mede Antes de qualquer coisa Em 89 Meu Deus Meninas Olha Nada de ficar mandando e-mail Para saber quem é o pianista Não Para de graça Me conta Hoje você está aqui No show da Helena Beatriz É Você já participou Do anterior? Não Eu fui convidado Para fazer a abertura Tocando algumas músicas De Ernesto Nazaré Um dos maiores compositores Da música brasileira E meu tio Bisavô Uau Então Esperem só para ver Porque vai acontecer Até a próxima Amém. Bom, Tereza, a importância de interpretar uma boa música, essa é a nossa pergunta de hoje, nesse show que vai ser feito além do tempo. Para cantores, cantor, cantor, para quem toca também, é a coisa mais gratificante quando a música tem qualidade, música boa, para quem canta música que você possa colocar sentimento porque tem uma bela letra, isso tudo é muito importante. E hoje você vai interpretar músicas da Helena Beatriz? É, eu vou cantar uma música da Helena Beatriz, Poetas Alados, que é muito interessante, ela tem um belo acervo musical, é escritora e a gente vai homenagear. E também estou muito feliz de ter encontrado o João Roberto Kelly, que vai ser homenageado, que a primeira música que eu gravei foi dele. E a gente fica muito feliz quando encontra-se amigos que a gente gosta, talentosos. Prazer, né, reencontrar uma amiga tão querida de tantos anos, né? É muito gratificante, mais do que gratificante, é uma coisa amorosa, tranquila, linda, viu? Muito bonito. Amanhece, meu querido sertão, cantadores, voou mais que azulão. E a Natal que a Natal que vai se acumular, não tem um bom dia, não tem um bom dia, mas do que gratificante, não tem um bom dia, não tem um bom dia, mas do que gratificante, não tem um bom dia. E é tardinha, violei os teus casos, cantam versos feixosos, jogam tudo no sonho. Rio, é sol e calor, está o mundo a esperar Vai que a sorte irá bregar, no meu coração tens o teu lugar Rio, vou sempre te amar, tua história é muito linda Cheia de felicidade, salva-se, salva-se Pesteja a nossa cidade Cidade maravilhosa, que faz da gente brincar prosa Encanta o mundo inteiro, é o meu rio de janeiro Mostra com o meu valor, Rio, é sol e calor Oi Marcelo, que estilão é esse? Olha a gente aí outra vez, tudo bom gente? É, novamente a gente fazendo aquele trabalho do lançamento do CD autoral da Helena Beatriz E por que a gente está fazendo isso de novo? Porque foi muito badalado a primeira vez, inclusive eu quero aproveitar aqui ao vivo Que muito dessa badalação veio por conta de vocês, de toda a cobertura que vocês deram Então, ao vivo, a cores, te digo muito obrigado, parabéns pela cobertura e por isso que a gente está aqui outra vez E gente carioca chegando agora Vamos, Marcelo, vamos lá nos bastidores? Vamos, vamos Me segue, vamos nós Vamos que vamos, vamos pegar todo Uhul! Gente carioca chegando Chegou quem faltava, chegou quem faltava Essa beleza dessa entrevistadora Vem nos parabenizar É, é, vim parabenizar e querendo saber, você vai interpretar que música Ah, eu vou interpretar, inspirado em você É um chorinho suave, delicioso, como tantas outras músicas que ela compôs Sorrindo e pensar em nada mais Vejo a nossa vida desabar Não ficar tão longe de você Hoje a soluçar Tão triste a pensar Eu canto inspirado em você Eu sou o Carlos Muniz Carlos Muniz, cantou? Cantou, cantou Vou cantar uma lambada Uma o quê? Uma lambada? Isso, lambada morena Vem morena, lambada dança Vem morena, quero te derrubar Lambada é uma dança que mexe com a gente e eu Vem, não vamos cantar Lambada é uma dança que mexe com a gente e eu Não vou aguentar Morena, remexe, mexe as cadeiras Para a lambada dança Morena, remexe, mexe as cadeiras Não vou cantar uma dança Vamos que vamos, me fala, tudo bom? Tudo bem A gente começa com a mulher Você é esposa ou você é cantora? Eu sou esposa e cantora Ui, adorei, adorei, adorei Isso mesmo, querida Do jeito que homem está em falta Tem que vir colada nele Pois é, né? Está colada? Está colada O senhor responde pelo grupo? É, respondo Falo por eles Eles são mudos, eu tenho que falar por eles Ah, eles são mudos Mas eu sei que você tem um gogó É, eu sou baixo cantante Ele é o primeiro baixo do conjunto também, cantante Ela é soprano E tem um Adilson e o Valmir Soprano e solista Vamos dar uma canjinha aqui para eles Irapuru, irapuru Seresteiro cantador do meu sertão Irapuru, irapuru Seresteiro cantador do meu sertão Irapuru, irapuru Seresteiro cantador do meu sertão Irapuru, irapuru Seresteiro cantador do meu coração Irapuru, irapuru E a água de feia com a mão Tudo ao seu cantar Tudo se cala Parou o pessoal Irapuru, irapuru E a água de feia com a mão Irapuru, irapuru E a água de feia com a mão Irapuru, irapuru E a água de feia com a mão Irapuru, irapuru Irapuru Gente, eu estou ouvindo uma música Estou ouvindo uma música Bete, gente, aqui é um escândalo É música Ai, olha, fiquei arrepiada também Boa noite, boa noite, Cida Boa noite, esse carguinho de novo Estou chocada Choque-se, choque-se E fala, Bete O que você vai cantar essa noite? Hoje eu vou cantar o Tal do Café É um samba deliciosamente sincopado Nesse momento de encontro de tantos artistas Você aqui conosco de novo Muito obrigada pelo carinho O Tal do Café Vem tomar esse cafezinho comigo Você pensa que é fácil Marcar um café Em casa de amigas Café simplesmente Que é tão inocente Que é coisa É coisa da antiga Trabalhos, estudos Cantores, ensaios Tudo isso é meu, meu Então se desmarca E marca outra vez Que é mais garantido Gente, vejam só Eu vim trazendo por essa voz Meu bem Mel Eu sei que teu jeito é egípcio Ô, egípcio É eu, hein É porque a gente fala egípcio Cigano Mas é tudo parecido Egípcio Egípcio Tudo é da mesma linha do Oriente, né E a gente está aqui A ciganada Dando um toque Nesse show maravilhoso da Helena Que merece Que nós somos amigos dela Há anos E a gente quer o maior sucesso Para ela Obrigada Helena Pelo convite Mais uma vez Estamos aqui E vamos lá Fazer um sucesso Lá Vem lá de Luanda Vem também Vem querer Que o samba É só de bambar Gente, Selma Rios Toda de azul Linda Me fala aqui uma coisa Hoje você está na homenagem também? É, hoje eu estou fazendo uma música Eu Sou à Noite Que é de autoria de Roberto Kelly Fazendo homenagem para ele Tenho que ficar aqui escondida Para a surpresa, né E essa música foi gravada pela Valesca Então vai ficar todo feliz Ser emocionado, né Gente, Luiz César Charmosíssimo Que bonito Maravilhoso Esta é a música que estamos cantando No CD bonito Pelo tempo De Helena Beatriz Caliente Eu sou Aliás eu sou o único Que canta Em idioma estrangeiro Cantamos em espanhol Caliente, caliente Minha Caliente, caliente Mi amor Desprecia Mis besos Ai, fiquei arrepiada Para, para, para Que eu não estou ficando no momento Melhor não, hein Luiz César Nós estamos preparados aqui Olha, Luiz Desejo sucesso Porque tem tanta gente Para a gente entrevistar Gente maravilhosa Gente boa Muita gente De talento Vem comigo Se alumbra Olvidar Vem comigo Se alumbra Nos estamos unidos Perdidos Em sueños De mar Tu sientes Mis braços Tan tiernos Y piensas Nomás En ojo Caliente, caliente Minha E o meu sangue Ferve por você Ai, meu Deus Olha só Você tem que ser casado E seu sangue não ferve por mim Um pouquinho, um pouquinho Só esquenta O sangue esquenta Casado com aquela moça linda Chamada Mel Mel, Mel Isso, 17 anos Graças a Deus Estamos aí juntos Hoje você vai cantar Uma música cigana E só tem uma influência Da música cigana Junto com a música brasileira Ela tem essa Essa mistura E é bem legal E vão conferir aí no show Não vou mais Eu vou Não vou mais O que é que te diz Não vou mais Bom, quando eu falo Que eu não vou mais É porque eu vou Eu também Mas é o nome dessa música Que você vai interpretar hoje? Exatamente Não vou mais Um Fox Apesar de eu estar vestido De cantor sertanejo Eu vou cantar um Fox É pra dar uma quebrada Às vezes quando eu canto ópera Eu vou de camiseta Tatuagem pra fora Pra dar um elemento surpresa Pra galera Carina Carina Esse rostinho Essa voz Esse sorriso Ela quando canta Ela não encanta Ela realiza Homens e mulheres Chegam ao Clímax É verdade Imagina Que isso É verdade Agora me fala Hoje você vai interpretar O que? Então Estou tendo esse prazer Mais uma vez É o segundo show Que eu vou participar Cantando as composições De Helena Beatriz São duas canções E eu estou muito feliz De estar aqui mais uma vez Principalmente também Estar na minha área Que é a Zona Sul Copacabana Colado Pertinho aqui Na sala Badem Pau Inclusive tem aqui Um O dono né Daqui desse Desse espaço Lindo aqui Pra nos inspirar Então Estou muito feliz De participar hoje O que que é a música Pra você? Olha A música está comparada Ao meu Batimento cardíaco Que é Musical né Batimento cardíaco Como é que é um Batimento cardíaco Musical? É uma Digitimia Mais ou menos isso Obrigada Obrigada mais uma vez Cida Estou muito feliz Beijo pra galera Toda que está assistindo E chegando A vocês Ó Meia noite Canal 6 da NET Quer fazer o favor De não trocar E ficar zapeando? Quer fazer o favor De ficar olhando? Que acontece aqui Ó Tá bom? Gente carioca Invadindo A sua casa Contraste são Amar em mão Queimar de amor Falar a sós Sem esquecer O que houve entre nós Até que alguém Até que alguém Penetre o ar Respire e cor E o aço escorra no teto Tão frio Tão frio do teu amor José Roberto Leão José Roberto Leão José Roberto Leão Ele tem o dom Ele fez a direção musical Desse espetáculo Além do tempo É isso? Sim, sim Fiz os arranjos do disco E a direção musical do show E o que hoje você vai interpretar? A banda, exatamente Eu estou no comando da banda Rio, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Bora Rio, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Mais uma Rio, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Muito obrigado Olha, a gente está emocionado Acabar um espetáculo Sempre emociona a gente Apenas só como apresentador Mas o talento dessa senhora Tem que ser visto e ouvido Porque ela tem todos os gêneros de música E num teatro da prefeitura Isso é muito importante Helena Beatriz Mostrando o seu talento E a gente ajudando um pouquinho Gente, carioca sempre, né? Sempre Sexta-feira, meia-noite, TVC Sexta pra sábado, meia-noite Não esqueçam Canal 6 Da NET Não desligar não Fica com a gente até lá, hein? Ok Eu e ela E o Rio de Janeiro inteiro Olha, e rosa Outubro rosa Outubro rosa Não esqueçam, né? Aliás, vamos fazer a mamografia Porque Parece brincadeira Mas acontece, gente O câncer de mama É uma coisa que A gente tem que aprender A se tratar E se apalpar Porque não é fácil Porque não é fácil, gente É uma doença Que ela chega silenciosa E ela vai tomando Do corpo da mulher Por isso O que a gente fala, né, Reg? Exatamente Por isso que no espetáculo de hoje Eu fiz questão de vir de rosa Pra dar meu apoio A essa campanha tão importante De 0 a 80 Você tem que ser Tem que tomar atenção E o olho bem aberto Porque é uma doença silenciosa E mata Infelizmente Outubro rosa Junto com vocês Bem, eu tenho a honra De estar com essa compositora Maravilhosa Helena Beatriz Que assim Eu tiro o meu chapéu pra ela Pela maneira como ela conduz O espetáculo Porque ela acabou de fazer Mais um espetáculo Maravilhoso Do CD que você já lançou Na Juliana É, pra lançamento Pra lançamento Pré-lançamento Pré-lançamento Não sei lá já É, mas ela já cantou Já pulou Já cantei E hoje Ela se apresentou aqui Com esse projeto muito legal Onde reúne um monte de cantor, né? Pois é Quantos cantores? Ah, hoje? Hoje uns 15 15 e 20 Tá vendo? Todo mundo cantando aqui Rio! Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver É isso aí, gente Gente carioca chegando até vocês Com essa música Rio! Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver De autoria De Helena Beatriz Minha! Gente carioca! Gente carioca! Eu vim aqui só pra te ver